Música Bem galera, antes mesmo de iniciar o vídeo, já comenta aí embaixo, cara, se pensar direito no automático Qual seria a primeira coisa que você faria se acontecesse um apocalipse zumbi? Comenta aí que a resposta mais criativa vai aparecer no próximo, afinal de contas, fechou? Galera, vou ser curto e reto aqui, é realmente possível ocorrer um apocalipse zumbi? Sim, é possível sim, mas pera aí meu velho, não precisa preparar logo o estoque de arroz não, escuta primeiro Se um apocalipse zumbi realmente acontecesse, não iria chegar nem perto do que a gente tá acostumado a ver aí nos cinemas, na TV, nos livros e nos jogos Só que, existem algumas possibilidades de que ele se torne realidade Alguns fatos embasados cientificamente, levam a crer que um dia a raça humana pode sim correr o risco de ser ameaçada pelos mortos vivos, velho Agora, como que isso é possível de acontecer? E galera, acredite ou não, existem infinitas formas de acontecer um apocalipse zumbi E pra piorar ainda mais a situação, a cada dia que passa, novos fatos e questionamentos São levantados quando nos referimos aos zumbis, cara Então já prepara e esquenta esse like aí, porque no vídeo de hoje, iremos ver se realmente é possível ocorrer um apocalipse zumbi A maioria de vocês já deve estar por dentro de todo esse papo controverso Que tá rolando no uso de células-tronco, certo? Então, o que que acontece? As células-tronco, elas podem sim ser usadas para regenerar as células mortas E certamente, você aí, zumbiologista de plantão, já deve ter passado um nome pela sua cabeça Neurogênese Galera, a neurogênese nada mais é do que uma técnica usada para recriar o tecido cerebral morto Em outras palavras, é como se o nosso cérebro simplesmente se regenerasse, cara É tipo o Deadpool Só que galera, uma coisa que vocês precisam entender É que a ciência, ela pode te salvar de absolutamente tudo Câncer, parada cardíaca, troca de órgãos Porém, quando o seu cérebro vira geleia, véi, já era, mano E é aí que tá o grande lance Laboratórios dedicados a pesquisas sobre reanimação Explicam como o processo de reanimar uma pessoa pode gerar um problema Ou seja, quando eles aplicaram essa técnica da neurogênese em um paciente que sofria de um trauma cerebral Observaram que o cérebro desse paciente morreu de fora para dentro E quando eu me refiro de fora, estou me referindo ao córtex cerebral Que nada mais é do que uma das partes mais ricas em neurônios do nosso cérebro Ou seja, sem o nosso córtex, a única coisa que nos restam são basicamente os controles, né? Que a gente vai ter os controles motores e alguns instintos primitivos Até porque sem o nosso córtex, a gente não teria emoções, cognição, percepção Não entenderíamos nenhuma linguagem e principalmente não haveríamos memória Que é justamente o que acontece com uns zumbis Só que, galera, e se eu dissesse pra vocês que você não precisa do seu córtex pra viver? Pra falar a verdade, a única coisa que você precisa aí pra continuar vivo É do seu tronco cerebral Só que, mano, sem o seu córtex, velho, você vai ser debilmente capaz de andar, comer ou realizar qualquer outra ação Tanto é que quando decaptam, né, a cabeça da pobre galinha Ela simplesmente continua andando lá sem rumo e nem direção, velho Que nem uma mula sem cabeça Até porque, né, ela ali, ela tem movimentação Só que não tem neurônio suficiente pra ordenar qualquer ação ao seu corpo Tá, mas... E aí, Lucas? Quais as chances de uma técnica como a neurogênese acarretarem um apocalipse zumbi? Galera, ditadores milionários é o que não falta por aí, velho Talvez eles ainda não tenham, né, descoberto essa ideia ainda Ou talvez já, não sei Mas o importante é que a técnica, ela já existe E precisa apenas de adaptação e um maluco determinado pra fazer isso Agora, uma perguntinha Quem aí já jogou o game Resident Evil 4? É claro que vocês já jogaram Resident Evil 4 Se cagando de medo, mas jogaram Então, no game ocorre um fenômeno que muitos costumam chamar de parasitas cerebral Agora, vocês sabiam que através dos parasitas Transformar vítimas em escravos reacionais e com caras de zumbi São muito comuns na natureza? Até porque, né, existe um tal de Toxoplasma gondi Que parece que dedica a sua vida inteira pra aterrorizar outras criaturas, velho Sério Pra quem não sabe ou então nunca percebeu como que funciona o processo de infecção desses parasitas Saibam que esse tipo de doença é comum não só em nós humanos, como também nos ratos Só que tem um porém, velho Após o rato ser infectado pelo parasita, ele só vai poder se procriar dentro dos intestinos dos gatos, velho Então, velho, imagina aí, mano O parasita sabe que ele precisa, né, que o rato esteja dentro do gato E pra isso, o maldito do parasita domina o cérebro do infeliz do rato E faz com que ele intencionalmente corra o melhor estilo suicida aí Pra justamente onde os gatos ficam Cara, o rato, ele é programado pra ser devorado e ele nem ao menos sabe disso, velho Mano, coitadinho, velho Como eu já citei, essa é uma doença que afeta não só os ratos, como também nós humanos E convenhamos, velho, humanos e ratos, eles não são lá tão diferentes E é justamente por isso que eles usam ratos pra testar novos medicamentos Até porque tudo que se precisa é somente de uma versão mais bem desenvolvida do toxoplasma Pra poder acontecer com a gente o que já acontece com os ratos Agora, quem aí já jogou outro game de PS2 chamado Nano Breaker? Se você já jogou o game, sabe que ele se trata de um nanorobô chamado Jake Agora, e se eu dissesse pra vocês que daqui a alguns anos robôs como Jake irão existir, vocês acreditariam? Pra quem não sabe, nanorobôs nada mais são do que robôs microscópios que podem construir ou destruir qualquer coisa Pra vocês terem uma noção, após fundirem um chip de silicone com um vírus Os cientistas simplesmente conseguiram criar o nanociborg, velho Cara, vocês tem noção disso, velho? Eles construíram um ciborgue, mano Galera, é bom vocês ficarem cientes disso Que com o avanço da tecnologia, vai chegar um dia que haverá nanorobôs em seu cérebro E esses nanorobôs vão ser programados para continuar funcionando depois que você morrer Ou seja, eles podem formar seus próprios caminhos neurais O que significa que eles podem usar o seu cérebro para manter o funcionamento de seus membros Depois que você tenha falecido Até porque uma vez dentro, eles podem fechar a parte do cérebro que resiste Que no caso seria o córtex E deixar somente o tronco cerebral intacto Aí, como eu já citei anteriormente Se você tem o tronco cerebral, mas não tem o córtex Você vai se comportar praticamente como um zumbi Enfim, galera, é isso E antes de finalizar, comenta aí embaixo o que você achou do tema Se você concorda, discorda ou tem algo a mais pra acrescentar Não se esqueçam, claro, de largar aquela voadora no like dos Brody Que ajuda muito, velho, na divulgação Se inscrevam aí no canal pra acompanhar os próximos vídeos E me sigam lá nas redes sociais também, que é legal É isso, galera, até a próxima, valeu, falou e fui!